Véi, será que a morte do Daryl foi confirmada no The Walking Dead? Ó, esse vídeo aqui é extra, eu quero ver como que vai ser os vídeos falando sobre The Walking Dead aqui no canal, como que vai ser o feedback, como que vocês vão aceitar esse tipo de vídeo. Então esse vídeo aqui é extra, segunda, nem tem vídeo e... solta a vinheta. Mano, o último episódio dessa sexta temporada do The Walking Dead vai se chamar O Último Dia na Terra. E já é confirmada a presença do Negan, que promete fuder com a porra toda. E alguns dias surgiu o boato que a Beth e o Merrily vão aparecer no último episódio, no 16. Véi, fudeu. Na hora que eu bati o olho nessa notícia que a Beth e o Merrily vão aparecer, eu já pensei em um milhão de teorias. Todo mundo sabe que o Negan vai fuder com tudo, que vai matar ou o Glyn, ou o Abraham, ou o Daryl. Eu já descarto a possibilidade de ser o Glyn. O cara é imortal. Mas quando eu li que ia ter um flashback do Merrily e da Beth, véi... fudeu. Primeiro vamos ligar os pontos. O nome do episódio, O Último Dia na Terra, já é um nome que você olha e você fala, ih, vai dar merda. E já foi confirmado que esse último episódio da sexta temporada vai ter 60 minutos, então ih, vai dar merda mesmo. Se com 40 minutos já conseguem fuder com a porra toda, imagina com 60, tio. Então fudeu o Bahia só pelo nome do episódio e pela duração. E o Negan vai aparecer no episódio 16, então ó, fudeu. Mano, na moral, o Negan vai matar alguém nesse novo episódio do The Walking Dead. Aí eles vão e me soltam essa, o Beth e a Merrily vão aparecer de novo como flashback. Mano, é óbvio que é o Daryl que vai morrer. Se liga na teoria aqui do tio loucão. Suponhamos que vai ser um desses. O Beth... Caralho. Suponhamos que vai ser um desses. O Abraham, o Glyn e o Daryl. Pode ser qualquer pessoa, mas é desses que o povo tá falando, eu acho. O Abraham não conheceu o Merrily, então já descarta o Abraham. O Glyn, pastel de flango pros íntimos. Eu também acho que não, porque ele vai ter o filho, tá ligado? O filho dele ainda vai ter um papel aí especial, que eu tô ligado. Então acho que o Glyn não vai morrer. E o Daryl... O Daryl teve uma participação bem junta com a Beth em umas temporadas passadas aí. E aí a Beth morreu. O Merrily também morreu lá no começo. Então se liga. Pode ser que o Negan vai aparecer e quando ele matar o Daryl, ou quando ele estiver matando o Prestes a matar o Daryl, vai passar um flashback muito louco na cabeça do Daryl, da Beth e do Merrily. Já que os dois estão mortos, não tem como eles aparecerem de novo. Ou eles vão aparecer como se fosse uma nóia do Daryl, tá ligado? Ele tá vendo os dois ali, os dois falando coisas. Mas mano, eu tenho quase certeza que se for verdade isso da Beth e do Merrily, que eles vão aparecer, o Daryl é o que vai morrer. E essa é minha teoria de louco. Se você concorda, se você discorda, comenta aí, deixa sua opinião e sua teoria. Comenta aí qualquer outra coisa que você acha que é relevante pra população da Alcateia da Toca. Deixa o like se curtiu, se inscreve, é isso aí. Tchau!